DJ Paulinho, tolta, tolta, putaria, porra DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Qual é BCM, Eric, elas entram em emoção DJ Paulinho tá tocando e elas entram em emoção Vai rolando a bucitar o chão 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 Qual é BCM, Eric, elas entram em emoção DJ Paulinho tá tocando e elas entram em emoção Vai rolando a bucitar o chão 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 Tua amiga tá muito louca e tu também tá querendo ela Tua amiga tá muito louca e tu também tá querendo ela Olha pra mim as duas Vem jogando a xereca Olha pro DJ Paulinho ardoar Vai joga xereca Olha pra mim as duas Vem joga xereca Olha pro DJ Paulinho ardoar Vai joga xereca Vai joga xereca DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né Qual é BCM, Eric, elas entram em emoção DJ Paulinho tá tocando e elas entram em emoção Vai rolando a bucitar o chão Com o MCM, Eric, elas entram em emoção O DJ Paulinho tá tocando e elas entram em emoção Vai rolando a bucitar o chão Vai rolando a bucitar o chão Vai rolando a bucitar o chão Tua amiga tá muito louca e tu também tá querendo ela Tua amiga tá muito louca e tu também tá querendo ela Olha pra mim as duas Vem joga na xereca Olha pro DJ Paulinho ardoar Vai joga xereca Olha pra mim as duas Vem joga na xereca Olha pro DJ Paulinho ardoar Vai joga xereca Vai joga xereca Vai joga xereca Vai joga xereca DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né E aí Obrigado.